Este daqui é o fone Bowie H1 da Basel, fone lançamento com excelente custo-benefício e melhor de tudo, ele tem um cancelamento de ruído fenomenal. Bora conhecer mais sobre ele! E aí, antenados? Aqui é o Jefferson e hoje nós vamos falar deste fone lançamento da Basel e vocês sabem que a Basel é uma das marcas que nós mais adoramos aqui no canal porque até o momento todos os produtos que nós compramos deles, que nós compramos bastante todos eles tem um excelente custo-benefício e o principal um acabamento fantástico são todos produtos bem construídos e é isso que nós vimos aqui neste fone primeiro nós já temos um design bem chamativo, mas bem construído não temos rebarba, todos os encaixes são bem feitos e todos com materiais de primeira sim galera, nós temos aqui uma boa espuma, uma boa alça, temos detalhes em metal e um fone bem construído, comparado a outros modelos que você pega na mão tu já fala, putz, esse fone aqui a qualidade é bem lá meia boca esse daqui você pega na mão e você fala, esse daqui sim compete com fones de marcas mais conceituadas porque a construção dele é excelente e muitos de vocês vão estar comentando aqui na parte de baixo que ele é uma cópia descarada do AirPods ele lembra bastante o design, mas aqui nós temos um produto que não se trata de uma cópia como eu disse pra vocês, ele é bem construído na parte esquerda aqui nós temos um único botão, que é um botão de cancelamento de ruído e nós temos três modos de cancelamento de ruído e no lado direito aqui nós temos três botões, mais e menos se você segurar esses dois botões você vai avançar e retroceder música no meio aqui temos o botão power e ele também é customizável que você pode colocar aqui no lado direito o cancelamento de ruído na parte da orelha aqui ele é bem agradável, ele encaixa bem eu que tenho um orelhão aqui, ele cobre bem o fone comparado a outros fones que ele fica pegando em cima da orelha e depois de um tempo ele é desconfortável a concha dele também é bem macia e pelo tempo que eu utilizei é que ela não me incomodou com óculos que é outro problema, quem tem óculos e usa um fone com concha muito pequena começa a apertar e depois de uma ou duas horas você não aguenta mais de dor aqui em cima da orelha então esse fone aqui até o momento nós não percebemos isso e nós já utilizamos ele por um bom tempo e agora nós vamos para a parte principal desse fone de ouvido que é seu cancelamento e a qualidade de som na parte de cancelamento de ruído aqui nós temos um dos melhores cancelamentos de ruídos que nós já utilizamos aqui no canal ele funciona muito bem, te isola muito bem se você está perto do ambiente muito barulhento, principalmente onde que tem via que passa muito carro ele elimina esse som muito bem, vai ficar só alguma frequência mais alta, alguma outra coisa mas aquele ruído de fundo, de rolagem dos carros sobre a via, ele elimina muito bem e eu considero ele um dos melhores fones dessa pegada aqui maiores que nós já testamos aqui no canal com cancelamento de ruído funciona muito bem, então se você quer esse recurso não se preocupe porque esse daqui é um dos melhores que você vai encontrar na China e só para vocês terem noção como funciona esse cancelamento de ruído eu vou colocar aqui um ruídinho de fundo, aquele normal aí de carro trafegando na via e depois vamos colocar menos 40 decibéis só para vocês saberem o que que este fone faz e aí, o que vocês acharam? é literalmente essa percepção que você tem quando você ativa o cancelamento de ruído neste fone e funciona muito bem falo isso por experiência porque nós já testamos muitos fones aqui com cancelamento de ruído e pegamos vários meia boca, desde quando surgiu essa tecnologia nós já estamos testando e aqui nós temos um fone que realmente funciona, então é um ponto que se destaca muito bem neste fone indo agora para a parte do áudio, nós temos um aplicativo aqui que tem vários ajustes de equalização e você também pode fazer a sua equalização personalizada nós temos um fone que tem um bom médio agudo, ele é bem nivelado, não é estridente e vai agradar muitas pessoas, principalmente quem gosta de músicas que tem mais presença de voz essa frequência ele vai muito bem nós temos aqui um médio e um grave bem presente, bem redondo o único detalhe aqui que nós sentimos um pouquinho de falta foi nas frequências de subgrave nós demos uma equalizada ali, ele corrigiu mas sentimos um pouquinho de falta na frequência de subgrave geralmente esses fones fechados eles dão um pouquinho mais de subgrave aqui nós sentimos um pouco menos só pelo formato a gente esperava um pouquinho mais mas ali dando uma equalizada você corrige isso muito bem e fora isso o fone ele tem uma boa qualidade de som então você pode ouvir vários estilos musicais ele não vai ter nenhuma frequência sobrando, sobressaindo aquele agudo chato que acontece em muitos fones de ouvido aqui nós não percebemos então todos os estilos musicais vai se adaptar muito bem nesse fone de ouvido e outro ponto que vale se destacar desse estilo de fone de ouvido que todos eles tem uma gigantesca autonomia esse fone de ouvido aqui se você utilizar ele é até 70% do volume que é a média que eu recomendo para vocês eu não recomendo ultrapassar isso porque você já vai prejudicar a sua audição ele consegue entregar até 70 horas de autonomia então se você usa fone no busão, vai trabalhar, vai voltar do trabalho, vai estudar cara, vai te dar fácil, fácil duas semanas sem recarregar esse fone de ouvido se você usa no trabalho o dia inteiro, ele vai te dar próximo de uma semana também então uma excelente autonomia e se você utilizar o recurso do cancelamento de ruído com volume até 70% ele chega fáceis a 40 horas de autonomia que também é uma excelente autonomia visto que aqui nós temos um bom cancelamento de ruído e agora vamos fazer um teste de microfone 1, 2, 3, testando estou em um ambiente fechado, tem um pouquinho de eco mas quero saber qual é a opinião de vocês sobre esse microfone dá para utilizar em ligação, dá para jogar com ele já que esse fone aqui também tem sistema de baixa latência então dá para você jogar bem com ele mas esse microfone, dá para você fazer isso? comenta aqui na parte de baixo e Jefferson, quanto que custa esse fone de ouvido? galera, esse fone de ouvido está sendo vendido na casa de 300 reais foi mais ou menos isso que nós pagamos no lançamento é um fone que tem um peso de marca aqui, uma marca mais conceituada e nós achamos que ele entrega bem o valor que ele é cobrado é um produto que tem um bom acabamento, bons recursos tudo funciona muito bem então é um produto assim que nós achamos que realmente vale o preço que ele está na prateleira mas eu sei que esse preço para alguns pode ser caro mas se você está procurando um bom fone e tem esse instrumento disponível saiba que isso daqui vai ser uma boa compra sem problema algum se você gostou desse vídeo não esquece de dar um like comenta aqui na parte de baixo e também comenta se você quer ver teste de outros fones nesta pegada que nós trazemos aqui no canal para vocês e valeu!